TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô pessoal, é uma satisfação novamente estarmos diante de todos, eu e o Carlos Gama, entrando em suas residências, para que possamos levar um pouquinho da doutrina até a todos aqueles que nos ouvem e nos assistem. E lembrando que o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados, às 7 horas e 30 minutos, às segundas-feiras, às 0 horas e 30 minutos, às quartas-feiras, às 6 horas e 30 minutos e às quintas-feiras, às 0 horas e 30 minutos. Lembrando que aceitamos perguntas, sugestões e também reclamação. Só vocês nos enviaram o e-mail em foquegeralpetrópolis, arroba gmail.com. Também pode ser visto esse programa pela internet, www.tvc16.com. Também pode ser acessado pelo Facebook, TV Correio da Manhã. E também pelo Instagram, TV Correio da Manhã. Mas o importante é que toda a programação deste canal, TV Correio da Manhã, é veiculado também em outras cidades aqui do interior do Rio de Janeiro, como Pati de Alferes, Canal 16, Nova Friburgo, Canal 5, Teresópolis, Canal 21, Teresópolis e... Perdão, Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. Vocês vão ver uma excelente programação veiculada nesse canal, tá certo? E aqui ao meu lado está o nosso amigo e irmão Carlos Gama. As suas considerações, Gama. Ok. Olá, amigo do programa Enfoque Espírita. Mais uma vez, aqui estamos, com uma responsabilidade imensa, porque a doutrina espírita não é simplesmente mais uma doutrina religiosa. Ela é uma doutrina com base científica. Então, por isso, diferentemente de outras religiões, ele não mantém uns, uma loja ou uma igreja ou qualquer coisa. Ela mantém simplesmente livros e pede simplesmente aos seus adeptos e àqueles que querem procurar estudar algo sobre a sobrevivência. Então, tem que ter um aspecto científico. E nisso, o espiritismo domina totalmente toda essa parte. Por isso que quando um fenômeno existe, eles dizem, é um fenômeno espírita. Porque, intuitivamente, eles sabem que é um fenômeno espírita, é difícil de ser explicado, ser compreendido, grandioso e é uma obra divina mesmo. Perfeitíssimo. Mas está aí uma alegria para nós. Estamos aqui mais uma vez. Está certo. Então, hoje, então, nós vamos... Palavras de Vida Eterna, a nossa mensagem, está vendo? E veio através de Chico Xavier, quem falou a ele foi Emmanuel. Capítulo 60. Terra, bênção divina. Abre aspas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fecha aspas. Quem disse isso foi Jesus. Onde nós encontramos essa citação? Em João, na Bíblia, em João, capítulo 3, versículo 16. E Emmanuel discorre da seguinte forma. Não amaldiçoes o mundo que te acolhe. Nele encontres a bênção divina envolvendo e incessante nas bênçãos que te rodeiam. O regaço materno, o refúgio do corpo, o calor do berço, o conforto do lar, o privilégio da oração, o apoio do alfabeto, a luz do conhecimento, a alegria do trabalho, a riqueza da experiência, o amparo das afeições. Do mundo recebes o pão que te ilumina e o fio que te veste. No mundo respiraram os heróis de teu ideal, os santos de tua fé, os apóstolos de tua inspiração e as inteligências que te traçaram roteiro. O Criador não Nolo ofertou por exílio ou prisão, mas por escola regenerativa e abrigo santo. Qual divino jardim a pleno céu, esmaltado de sol durante o dia e envolvido de estrelas durante a noite. Se algo nele existe que o tisna de lágrimas e em pesta de inquietação é a dor de nossos erros. Não te faças assim causa do mal no mundo que, em todas as expressões essenciais, consubstancia o bem maior em si mesmo. Lembra-te de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho do Gênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é muito sugestivo porque hoje todos nós sabemos que estamos passando por situações lamentáveis no nosso orbe. E aqui é um incentivo em verificar que já naquela época João o evangelista já nos dizia que a terra é uma casa de regeneração. Porque todos nós erramos e temos que nos redimir de todas essas situações. Aí vem a pergunta que não cala e as pessoas me perguntam isso. Por que Deus permite a guerra? Claro, gente, Deus não seria justo se ele percebesse que um determinado povo estaria atrasado em conhecimento e moral. Então, ele permite que assim aconteça não para dizimar as pessoas, mas para que todo um todo possa evoluir de acordo com o resto do orbe terra. Aqueles que estão adiantados têm pura obrigação ajudar aqueles que estão atrasados. Assim diz a doutrina. Claro, por quê? Veja, nós temos os nossos mentores, os nossos guias, os nossos professores do espaço. Se eles hoje são os nossos professores, quem os ensinou? Claro que houveram pessoas mais adiantadas que eles que os ajudaram. Então, é uma cadeia de ajuda. Aquele que sabe mais ajuda aquele que sabe menos. E todos nós venhamos a ganhar sem agressão mútua, sem palavras ásperas, sem ódio, mas compreendendo que cada um está no grau evolutivo que lhe compete. Por que isso? Porque não trabalhou o suficiente em conhecimento, em moralidade. claro, não é pela imposição que vamos evoluir, mas pela aceitação e corrigenda dos nossos erros. as suas considerações, Gama. A doutrina espírita é excepcional em relação àquilo que se pensa a respeito dela, que ela não teve um único fundador. Na verdade, desde o texto mais primitivo, nós encontramos referências que mais tarde serão estudadas pela doutrina espírita, porque não se pode dar a uma pessoa que ainda está mal comunhecendo a civilização, a leitura, o estudo, a própria existência de livros. Então, agora não, nós temos esse conhecimento. A doutrina espírita quando veio, ela se lançou para ajudar o homem, para o próprio homem descubra a verdade eterna que reina sobre a terra. Sem estar contra qualquer religião, absolutamente. Por isso que a expressão de Jesus é perfeita, quando diz conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque a verdade é necessariamente consciente, normal e perfeita. Ela não admite contestação. Você já viu algum dia a terra descansar porque tem um problema e não vai fazer? Então, ela dispõe de meios de sobrevivência e não só em relação ao planeta, mas em relação aos próprios habitantes através de múltiplas encarnações. Negar isso é tirar de Deus o poder de fazer o que quer. Porque criou todo mundo igual bonequinho, 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 bonequinho. E não é assim. Não é assim. Na verdade, ele precisa de nós porque ele nos ama. Então, ele vê toda a oportunidade da nossa criação. Ao sermos criados, somos filhos de Deus, quer queiramos, quer não. Pois é, aí nós vemos a grande misericórdia de Deus para conosco, porque somos ainda um orbe em provas e expiações, passando agora para a regeneração. É regenerar o ser humano, mas também regenerar a terra da qual nós tiramos os nossos alimentos. Caso contrário, você diria que Deus então se enganou porque criou espíritos perfeitos e espíritos não perfeitos. Ele sabia que esse espírito ia falir porque ele sabe o presente, o passado e o futuro. Então, por que é que ele ia fazer isso? Não, ele não fez. Ele criou a lei. Conhecereis a lei e a lei vos ensinará. Então, ele nos ensina que nós temos que ter muitas vidas. Parece uma contradição. Não! Olhamos, por exemplo, até na figura do automóvel que está à nossa frente. Como é que ele foi lançado? Ah! Pois é, aquele carrinho velho, tinha um motorzinho. a carroça, né? Parecia uma carroça. Mas a carroça foi, digamos assim, precedeu ao que fazia. Precursou. Então, qualquer outra coisa, a residência que você mora hoje, que eu moro, que todos nós moramos, passou por cenas de experiência. Começa com a tela simples, torre ou embaixo de uma árvore. assim como a natureza toda clama por evolução, também a doutrina religiosa clama por trazer para nós a verdade. Não podia ser revelada de uma maneira só, Vecmeira. Pois é. Seria você criar seres perfeitos, querer que eles fossem bons e perfeitos. Aí não tem sentido. Aliás, porque você forçou, ele criou uma máquina. Não é assim. Cada um de nós terá que parar. Então, pode ser que chegue um ponto que Deus, na sua perfeição, venha a dizer, agora não precisa mais. Paremos de criar. Isso pode acontecer. Como eu não sei. Mas na realidade não acontece, né? Não, não acontece nunca. Na verdade, a gente desencarna, adquire um corpo espiritual, que se caracteriza por ter faculdades que nós não temos, e que então, através disso, se faz múltipla evolução através de múltipla vida. É a toa que Jesus nos diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é o conhecimento desse ou daquele fato, mas é a verdade. Como é que a verdade se revela? Através de múltiplas encarnações. Ou Deus não seria justo, a principal qualidade de Deus. E ele o é justo, né? É a perfeição e ser exatamente justo em tudo. E no entanto, a gente empurra isso aí, como se empurra também um time de futebol para qualquer um, ele aceita ou não aceita, se ele é o melhor ou o pior. Mas falando de futebol, a pessoa aceita. Quando se fala de Deus, não. O meu é o melhor. Se acomoda aí. Exato. Aliás, a própria doutrina nos diz, né, Gama? Deus nos criou simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. Perfeição. E como é que você adquire a perfeição? Como é que se consegue repassar isso para a mente de outra pessoa? Se é que é através de uma única encarnação, que pode ser na China? Em qualquer lugar. Pode ser nos Estados Unidos, pode ser no interior do Amazonas. Sim. E como é que faz para igualar essas pessoas e ser justos? Deus não teria outra oportunidade, pelo menos não cabível na nossa consciência, do ponto de vista ético e moral. Moral. Todo mundo, aquele que nasce no interior lá do Amazonas, são os índios e tudo mais, eles estão no grau evolutivo que lhes compete. Claro, exato. Assim, gradativamente com eles, tendo uma convivência com aqueles que já têm um certo conhecimento, faz com que eles também venham a progredir. Claro. e não tem outro jeito, até o veículo que hoje se utiliza. Você teria coragem de comparar um Mercedes-Benz com toda a tecnologia, com um Fordzinho na hora que ele foi lançado? Se não houvesse múltiplas lanças anti-automóveis sistematicamente, mesmo materialmente falando, você não teria evolução. Exato. Então a evolução só aparece na hora que você atacar. Agora, se você ataca partindo do princípio que isso não é verdade porque não é possível, bom, você vai ter que conhecer muita coisa para você conhecer. É, você tem que conhecer ainda muito. E a gente, além do mar da gama, você falou aí um exemplo bom, o carro. O carro foi criado não só para uma pessoa. Deus não faz, ele não faz distinção. Ah, vamos dar aquela situação para aquele único pessoa. Não. Outros mais dentro do orbe da Terra também tiveram a possibilidade de, de acordo com o seu grau evolutivo, de criar um automóvel. Aliás, nós sabemos do Henry Ford nos Estados Unidos, mas também tinha o Chrysler, tinha outros mais ali que foram aprimorando. E por isso é tão importante, eu quero citar de propósito para nós concluirmos esse aspecto. É muito importante nós entendermos que o Espiritismo não se revelou tudo ainda. Não ainda há muita coisa a ser revelada. Porém, a essência da terceira parte é tão importante que nós não podemos parar com isso. O que é? A moral. Então nós temos que entender o Livro dos Espíritos, primeira e segunda parte, postura, comprovar como é Deus, explicação geral que é capaz de você compreender e entender o que é Deus. Exato. com todos os conhecimentos como é que ele tem, nós não sabemos, nem vamos saber, nem devemos, não temos espaço para saber. É um problema de evolução. Principalmente quanto a questão de que dividido em quatro partes. Você pode dizer para mim, para eu comentar a cada um, a primeira parte, qual é? Então, a primeira parte é exatamente, deixa eu pegar aqui, das causas primárias. As causas primárias. Então você vai compreender tudo que era o principal. a segunda parte. A segunda parte. Vai falar de Deus, etc. Primeira e segunda parte. Do mundo espírita ou do mundo dos Espíritos, não é? A segunda parte agora, por favor. Então, é essa aqui, que é do mundo espírita ou o mundo dos Espíritos. Então a doutrina espírita vem explicar o que é o mundo espírita e o mundo dos Espíritos. Que se não houvesse essa revelação, você não saberia, porque a da Terra você não vai saber o que é o livro dos Espíritos. Exato. A terceira parte que é a importante é das leis morais. Daí para frente, todo o livro dos Espíritos é lastreado na moral. Exatamente. E no estudo e no conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é porque conhece a doutrina espírita que você está livre, não. Aquilo apenas te deu a oportunidade de você mergulhar em algo que realmente traz conhecimento e você pode testar e não é contra ou a favor dessa situação. E a quarta parte das esperanças e consolações. Porque você já adquiriu a parte moral, agora você pode ter esperanças e consolações diferentes. Perfeito. Então você vê que a doutrina espírita mesmo tendo sido lançada em situações de humildade e de simplicidade, ela vem evoluindo. É claro que depois disso vieram conhecimentos extraordinários como por exemplo a respeito do perispírito. Eu te pergunto, qual é a religião que explica outras coisas se não fosse através do conhecimento daquilo que é perispírito? Se o livro de espírito não tivesse essa parte, eu não conheço. Não evoluiria porque não tem como evoluir assim. Então nós, certamente, eu me refiro a mim, certamente nos passados fiz coisas erradas, que hoje eu estou colhendo. Mas é normal. É normal, não é assim que nós fazemos até com o nosso, vou voltar atrás, a lembrança de fora, ao automóvel primitivo, ele não vem evoluindo, nós também vamos evoluindo. Temos que evoluir. Por que que do ponto de vista moral a coisa seria diferente? Seria um favor de Deus? Aliás, então ele não seria justo, mas Deus é absolutamente justo e correto. Então ele nos deu essa oportunidade de encarnar muitas vezes. Mas também não nos deu a prova objetiva, você é obrigado a estudar. E ao estudar e praticar, você avança em conhecimento, conscientemente ou não. Não é dirigindo que você dirige o seu carro, você não tem que aprender. Por que que a parte moral você não quer aprender? Basta um sacramento e você está resolvido? Não é assim. Deus é perfeito e é justo. Se nós que não somos perfeitos tentamos obter um veículo, vamos falar assim para não citar o nome de empresa, um veículo que vai evoluindo, que é o nosso espírito, então ele é criado simples e ignorante, porém destinado a perfeição. Você que vai atirar essa perfeição em apenas uma vida, não é possível. Tem que conhecer. Tem que conhecer. Mas, Gama, já nos avisaram que nós temos que fazer um primeiro intervalo. Pessoal, nós temos que fazer um primeiro intervalo. Voltamos daqui a um minuto. Até já. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mesmo entre os provos mais primitivos, sempre surgiu a ideia de um ser superior. Porque você não pode negar isso. A Terra é perfeita nos seus movimentos. Complexo? Sim. Difícil de ser compreendido? Sim. Mas verdadeiros e inegáveis também. Porque não tem jeito. Se você não aceita aquilo, não há nem evolução possível junto à matéria e junto à alma. No entanto, nós somos seres inteligentes, criados, simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. Que se faz através de múltiplas existências. Se você nega isso aí, você negou o principal. Então todos nós somos seres primitivos que saímos agora da cabeça de um índio, que por sua vez não sabe como saiu. Então vai tudo para a bolinha de gude. Vamos jogar para ver o que se acerta. E não é assim. É perfeito. Não é perfeito. Você marca o dia, a hora e o momento que vai haver uma eclipse. E isso foi fruto do acaso? Não. Foi criação de seres inteligentes. Que foi criado, não só criado, mas criado no lugar certo, com as faculdades certas, que possam adquirir conhecimento e possam criar, ou pelo menos, estabelecer leis que ele, na etapa que está, consegue entender. Cada um de nós em um estágio diferente. Então quando veio o livro dos Espíritos, é porque naquela época já havia alguma coisa muito grande que tinha sido mostrada por nosso Senhor Jesus Cristo. O Espiritismo, portanto, é essencialmente da doutrina espírita, porém da parte moral. Sim. O Espiritismo não nos ensinou tudo pronto, a lei da gravidade, isso é outra coisa. São ensinamentos que o Espírito encarnado vai adquirindo. São ensinamentos materiais. Mas também só podem ser aplicados no momento que você tem evolução. Se não tem, não vai. Então a característica do Espiritismo, diferente de outras concepções religiosas que respeitamos, que todas são úteis, necessárias e verdadeiras para os Espíritos que estão naquele estágio. Naquele estágio, isso. Agora, para o entendimento completo, o próprio livro dos Espíritos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É outra coisa, o Divino Mestre disse isso. Por isso que nós temos, assim, ao nosso lado aqui, por exemplo, hoje, o Livro dos Espíritos, que começou aqui, mas começou mesmo aqui, não, muito antes houve muitos ensinamentos, principalmente alguns ensinamentos que cabem para todos os estágios. E uma coisa que o Espírito não deve deixar de mostrar é esse livro que você também trouxe aí, que é o Pé-Espírito. Por quê? O Pé-Espírito, digamos assim, é um livro que tenta mostrar no estágio que nós estamos como é que as qualidades éticas e morais são adquiridas. E, por isso, a primeira parte fala de formação de Deus, terra, etc. Céu e fé, fala de alguma coisa assim, inferno não, com essa expressão que temos hoje. Mas, finalmente, depois disso aí, ele, então, penetra nas leis morais através da terceira parte. Sim, sim, nas leis morais. Então, a primeira e segunda parte, olha o planeta Terra evoluindo, lembra dos primeiros tempos quando chegaram aqui, no planeta Terra, quando chegaram aqui os índios mais primitivos, e depois quando chegaram as obras dos descobridores da América, e na Europa a mesma coisa, daquelas regiões. Então, as propriedades do Pé-Espírito são fundamentais para serem conhecidas pela doutrina espírita, pelos outros não. Simplesmente estamos enquadrados naquela coisa. Você liga o motor, você conhece o motor fora a fora, você é um especialista, mas faz dele o que você quer. Deixe que um especialista tenha feito para que ele possa ser aproveitado. Então, você que nos ouve, meu caro irmão, ou você estuda, ou você vai se estabelecer, parar no tempo. É importante parar no tempo para Deus? Não, ele é eterno. Por que que tem que se preocupar? Então, ele nos tem no Espírito, pelo infinito amor que tem, mas ele tem um conceito, que é a revelação, que é coisa tão importante, tem as propriedades do Pé-Espírito, essas propriedades são fundamentais para você conhecer, e cada uma delas, na terceira parte, tem as funções do Pé-Espírito. Falando, então, da existência de uma coisa que as outras religiões não haviam tocado, que é o Pé-Espírito, porque você não vê o Pé-Espírito. É, você não vê. Mas ele existe, e ele tem essas qualidades. Aí você tem as provas, você pode dizer, mas eu não acredito em nada disso. Então, você vai para o capítulo 5, que vai ser provas da existência do Pé-Espírito. Pode ver aí, sumário, nesse livro que está na sua mão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Capítulo 5, né? É, o primeiro é, capítulo, conceito 1, primeiro. Conceito, natureza, o que é o Pé-Espírito. Depois, propriedades do Pé-Espírito, as funções do Pé-Espírito. É o capítulo 3, o 4. Centros vitais. Sim. Depois, provas da existência do Pé-Espírito. Olha como ele é perfeito. Primeiro ele te diz que tudo isso existe. e depois ele provas da existência. Exato. Aí tem uma coisa que é a consequência da existência do Pé-Espírito, que é o duplo etérico. E, obviamente, o corpo mental, porque você já estudou a mente, agora você pode ensinar. A aura. Caso contrário, você vai dizer assim, não, o santo tem tudo isso, mas eu não sei bem o que é, não. A doutrina espírita não gosta disso. Ela, quando foi feita, mostrou para você que existe um caminho. Sim. E nos diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas cada um de nós acha assim, não, se eu estudar, eu também conseguir dirigir um jatão desse bonito, um jato maravilhoso. Vai. Pode até ser que eu vá. Mas tem que trabalhar, né? Talvez. No estágio que ele está, talvez. No estágio, porém, comum, se ele senta ali, não sabe nem como liga o motor. É. Não é. Então, em tanto, a gente pensa que em relação ao Espírito, isso é assim mesmo. Não é. Conhecer o Espírito, por isso, quando você vai para as chamadas, o perispírito e as leis morais, aí você percebe, então, que com as leis morais, você começa a ter entendimento do que você é, dentro da criação. Então, por isso, o nosso ensinamento é repetido e cansativo, repetido e cansativo, porque você faz isso. Imagina um filho seu. Ô, meu, tanto faz. Ou de qualquer um de vocês, meu irmão. Isso. Você vai dar para ele um Mercedes-Benz para ele dirigir, não? A primeira vez? Não, não vai. Uma única vida? Não. Ah, Vecme, me mostra essa pessoa. Não, não, não é possível. Não tem, principalmente se ele não tem um conhecimento avançado de motores. Exato. De força. Aos poucos ele vai aprendendo. De combustível, de certo. E, principalmente, atenção, de moral. Por isso que no capítulo 6 em diante, você vai pegar o quê? A parte moral. Prova da existência do perispírito e depois as leis morais. Quando, então, você estuda as leis morais, você, então, percebe que o espiritismo é coisa maior. Por isso, tem uma pergunta. Você seria capaz de ler essa pergunta aí, por favor? A 982? Ah, sim. Essa é famosa, né? Isso devia ser ensinado todos os dias na abertura de um centro espírita para fazer a sua reunião. Todos os dias fazer. Ser obrigatório essa leitura. Pedir à pessoa que raciocine. Exato. Então, leia para nós. Vamos ver. Vamos lá. Pergunta 982 do livro dos Espíritos diz o seguinte. Quantas vezes já falamos isso e vamos insistir. Exato. Será necessário que professemos o espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Olha que a espiritualidade nos diz. Se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem ou que não tiveram em sejo de esclarecer-se. O que seria absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Nós estamos vinculados a isso. Quer queiramos, nós somos criados simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. E aí que se acrescenta a importância desse ensinamento que nós estamos fazendo aqui. Mas que a espiritualidade, o atraso, desculpe a expressão, de todos nós, incluído muitos espíritas, ou quase todos, muitos estudaram e respeitamos. Então, já descobriram, por exemplo, que o amor tem uma força poderosíssima. Ah, não tem a verdade. Mas a gente não liga para ele. Você já viu um motor de jato dos Estados Unidos feito de motor? O motor é feito de amor? Não. Não? Pois é. Mas devia conhecer. Se é uma força, conhecerei a verdade. A verdade é o amor? Então vamos estudar o amor. Não, não é assim. Vamos ver por que que chega lá. Então, você vê o seguinte. Você já percebeu alguma vez se a Terra deu um discurso, um tempo de parada para descansar? Não. Porque Deus precisa descansar. Deus não está submetido às nossas necessidades. Não. Claro que não. Não. Então ele é perfeito. Ele tem todo esse conhecimento e quer que a gente também tenha. Mas não vai adquirir isso de graça. Isso exige evolução moral e conhecimento. Por isso que a terceira parte de O Livro dos Espíritos, toda ela é fundada nas leis morais. Conhecerei-se a moral e a moral vos revelará tudo. Através dos princípios éticos. De princípios éticos. Não é lei trabalhista. É princípios éticos e morais. Nós vamos avançar moralmente. E conhecendo a verdade. Então, nós sabemos que a verdade se adquire através do trabalho, da reflexão, do estudo, da aplicação, da dedicação, do amor a Deus e ao próximo. Quando você caminha em terra espírita, você não tem medo de outras religiões. Porque você, meu irmão, se é de outra religião, parabéns. Por favor, ame a Deus, é o próximo como a si mesmo. Faça caridade. Exerça o perdão. Pronto. Você não precisa ser espírita, não. Então, estou aqui para falar para você, para que você adquira a qualidade principal, amar a Deus sobre todas as coisas. Você não pode dar a gasteza de Deus. Assim como o mundo. Amar ao próximo como a si mesmo. Porque o próximo se te revela a Deus. Ou você está recebendo as revelações recebidas por outros homens que chegaram até você. Que é o estágio que você está. Então, a terceira parte é amar a Deus, ao próximo, fazer caridade e exercer o perdão. Porque se você não perdoar pessoas que você vai tratar, são inferiores e atrasadas. Se você não exercer, não ensinar o perdão, você não ensinou nada. Tem que ensinar como é que tudo isso surge. Então, aquele coitado, aquele selvagem, que nunca ouviu falar de Jesus, mesmo assim ele vai para o inferno eterno. Não. Deus não seria justo. Lógico. Então, a racionalidade que você pode encontrar nos livros espíritas, você vê que, por exemplo, os livros são extraordinários. Esse livro que eu passo para você, o pensamento de Emmanuel, todo ele é feito com um homem lúcido, ou foi um espírito lúcido, competente. Talvez, talvez, dê o mesmo avanço de muita gente no seu estágio, porém, aí, traz muitas das revelações que já são acessíveis para nós. Então, ninguém precisa ser espírita para ser salvado? Não. E eu estou falando de um cara ser espírita. Precisa amar a Deus, sobre todas as coisas, ao próximo, como assim mesmo, fazer caridade e exercer o perdão. Isso qualquer religião pode fazer. Exato. Mas será que ela ensina só isso em qualquer outra religião ou só a mim? Aí cabe a eles. Escorregou. Aí é o problema deles. Aí escorregou. Não. Exato. Não é assim. Nós temos que entender que, assim como existem automóveis maravilhosos, existem aqueles movimentos de apenas um motor, de fraco, que não pode correr, não pode fazer nada. Os primeiros automóveis, como é que era? De força sentado num deles. A evolução vai só até ali? Não. Não, não. Então, nós temos que estudar só o bem assegura a sorte futura. E aí vem uma explicação importante. Só o bem assegura a sorte futura. O bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Então, se tem uma religião que discorda totalmente dos nossos princípios materiais, ele discorda dos nossos princípios materiais. Imagina dos nossos princípios espirituais. Aí mais ainda. Então, a gente vê que o caminho realmente é de quê? De moral. Por isso, o centro espírita é correto. O centro espírita não. O local onde o espírito se manifesta, seja lá onde for, pode ser à beira de um regato, como Jesus muitas vezes fez. Não tem importância. Para ele aquilo é sagrado. E ali mesmo os espíritos estariam ali para ajudá-lo. E ele então conseguiu fazer o que ele precisasse. Porque muitas vezes ele podia ter esse conhecimento, mas não se tivesse o ser material ao seu lado, como é que ele ia provar uma reencarnação? É. Não precisa que aquele cara morra primeiro. Se tem, para ele reencarnar, é preciso que ele saiba isso. E se ele já foi destruído, tem um corpo outro, que é o pé-espírito. E que então ele volta a ser apenas pé-espírito. E daí para frente, como ele foi criado, ele vai adquirindo qualidades. José Gama, você falou uma coisa muito interessante aí. Deus é justo, claro que é justo, justíssimo. E ele colocou em cada um ser uma coisa chamada memória. E através da memória, quando nós venhamos a praticar alguma coisa fora da lei de Deus, ele nos pune? Não. É a nossa mente é que nos acusa que praticamos alguma coisa errada. Então eu digo a você o seguinte, como é bonito o nosso livro que fundou a Doutrina Espírita, ele fala nesse assunto exatamente. Você já foi até a pergunta 642 e completou o seu raciocínio? 642, vamos lá. Então vamos lá. 642, estou quase lá, pronto, cheguei aqui. Olha, diz o seguinte, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, baixará que o homem não pratique o mal? Olha a resposta. Não. Cumpre fazer o bem do limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Quer dizer... É importante então praticar o bem? Sim. Vai para a pergunta 642. Não, acabamos aqui. Fizemos agora ela. Fizemos ela. 643, haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Não há quem não possa fazer o bem. Todos nós podemos, gente. Basta querermos. Vai então a pergunta 165 que ela te responde. 165, vamos lá. Estou quase lá. 165. Opa, chegamos. Aqui. Diz assim, o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração, mais ou menos longa, da perturbação, influência muito grande. Por isso que o Espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas, a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Então, é exatamente a consciência pura. O que é a consciência pura, Vecmeire? É aquele que pratica o bem? Sim, não tem a menor do que também. Mas que bem é esse? É ter um castelo bonito? Não, não, não. Então, vai para a pergunta 918. Ora, como tudo tem lógica, hein? Bom, mas, Gama, antes de nós irmos para 918, já nos avisaram que temos que fazer um segundo intervalo. Tudo bem. Está certo? Então, pessoal, nós vamos fazer um segundo intervalo e voltamos daqui a um minuto. Até já. Até já. Legenda Adriana Zanotto Olá, pessoal. Programa Enfoque Espírita, voltando em seu terceiro bloco. E nós estamos falando sobre homens de bem. Não é isso? Então, vamos agora para a pergunta 918. E o título é Características do Homem de Bem. Lembrando que, aonde nós podemos procurar isso também em outro livro? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, ítrem número 3. Está certo? Então, a pergunta 918 é a seguinte. Por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o Espírito na hierarquia espírita? Olha a resposta. Antes que você... Eu vou fazer um comentário. Imagina que o homem evoluído fosse aquele que tivesse todos os livros a respeito. Ele até leu, mas não tinha a memória suficiente para gravar. E não praticou, porque não dava tempo. Não teve vida para isso. Então, você vê o seguinte. Eu faço a pergunta, você repete apenas... Você repete, mas você mostra a resposta Espírito. E é grande. Pergunta 918. Por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o Espírito na hierarquia espírita? Olha a resposta, gente. O Espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. Olha, isso é fantástico. E quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Como essa pergunta é tão profundamente importante, pelo menos quais são os... Você mesmo comenta. Não precisa ler necessariamente. Vai citando. O que é um homem de bem? Leia o primeiro item. Então. É o homem de bem, não é isso? É. É o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não for, se não for, não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivo para dele se queixar, enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizeram. É por isso que tem que ter caridade. Então agora ele vai explicar o que é caridade, mais ou menos. Vai lá. Possuindo do sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer... perdão, sem contar com qualquer retribuição e sacrifica seus interesses à justiça. Por exemplo, leia o próximo parágrafo. Ele é bondoso? É bondoso, humanitário, benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens sem distinção de raças nem de cães. Mas e se ele nasceu rico? Precisa disso? Vai precisar também. Porque o rico não resolve. Vamos lá. Se Deus lhe otorgou o poder e a riqueza... ...e a riqueza, considera essas coisas como um depósito de que lhe cumpre usar para o bem. Usar para o bem. Delas não se envaidece por saber que Deus, que lhe as deu, também lhe as pode retirar. Retirar por quê? Porque ele está sendo vaidoso. Não é para ser vaidoso. São qualidades que você tem. Vamos até o fim. Na realidade, não é bem retirar. Ela fica restrita. Fica restrita. Só depois que você se redime, é que volta então... É como se fosse a cultura que você tem hoje. Como é que você vai dizer? Não, eu não sei mais ler, não sei mais escrever, não sei mais nada. Você pode até afirmar, mas isso não é verdade. A sua mente vai guardar aquilo. Vai guardar aquilo. Mesmo escondido vai guardar. Perfeito. Quer que eu... Você quer que eu... Se sobre a sua dependência, a ordem moral, colocou outros homens, trata-os com bondade e complacência, porque não são iguais perante Deus. usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com o seu corpo. Não é porque você tem uma casa melhor, com piscina melhor, lugar para extrair, passar, não é isso. É moral. O excelente... É indulgente. Aí vai dizer mais ou menos alguma coisa. Ele é indulgente? Sim. Para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros e se lembra destas palavras do Cristo. Atire a primeira pedra àquele que não estiver sem pecado. Claro. Erros e faltas, todos nós temos. Então, ninguém tem que chegar para lá e dizer Ah, você fez isso, aquilo, aquilo ou outro. Tome conta de si. Deixe os outros em paz. Aí fazem o mal para ele. O que faz? Pois é, ele não tem que ser vingativo. Não, não pode ser. Como é que é? A exemplo de Jesus perdoa as ofensas para só lhe lembrar dos benefícios, pois não ignora que como houver perdoado, assim perdoado lhe será. É a lei do perdão, né? Exatamente. É uma coisa simples. A doutrina espírita condensou isso. E finalmente, veja só. Respeitar, enfim, em seus semelhantes, todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como quer que os mesmos direitos lhes sejam respeitados. Então, são fundamentais certas coisas. Agora, é claro que um livro complexo que tenta mostrar tudo isso de uma vez, não pode fazê-lo, digamos assim, com uma única reunião. É melhor estar estudando sem imposição. Porque isso é uma conquista que você vai ter. A conquista ética do que saber o que é. Ah, isso você pode dizer, pode, o seu livro de espírito, pergunta de 1918, quer dizer isso. A 982 também pode. Peraí, você pode dizer tudo isso. Porém, você pratica? Ah, a prática aqui é o problema. Como é que você pratica? Meu Deus, como é que tem gente que diz que as pessoas adquirem todas as qualidades como uma única encarnação. Não é possível, não é possível. Eu fico perplexo, que são seres inteligentes. Então, eu devia ter dito assim, a mesma coisa com o automóvel. Em vez de fazer aquela coisinha, o Deus te veria, ele já fazia um carro perfeito. Eu não tinha nem ideia de como é que funcionava, nem combustível, nem nada, mas Deus já dava pronto para ele. A vida passaria a esperar que Deus faça tudo e eu vou me representar e vou gozar a vida. Deus foi feito para isso? Não, não é dessa forma. Não. Então, fomos criados todos nós, simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. E através dessa perfeição, desse conhecimento, nós avançamos aos pouquinhos, porque a inteligência do homem não aceita o mundo dele. pega um homem, por mais inteligente que ele seja, eu disse, por mais inteligente que ele seja, e tenta passar ele direto para as leis superiores, atômicas, como se ele não tenha o restante dos conhecimentos. Você nem sabe que ele é feito de átomos. Ele não sabe o que é átomo. Ele não foi dado para estudar. E agora você quer que ele seja perfeito com uma vida só? Não. Olha, nem folclore não é assim. Não. Então, nós temos que estamos cursando esse caminho. Você, que às vezes diz assim, ah, eu vou desligar isso porque isso aí é coisa de espiritismo, não quero ver. Já ouvi alguém me dizer isso, eu digo, não tem problema. Você não precisa conhecer, nem ser espírita, mas tem que ter uma moral superior, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, ao próximo, a si mesmo, fazer caridade e exercer o perdão. Se você faz isso todos os dias, dentro do que você é capaz de captar, gente, você já merece o estado de santidade. Aí nós já começamos a te explicar. Porque você tem dificuldade de entender, porque você vai ter que entender o que é um homem de bem, o que faz caridade, o que exerce o perdão. Perdoar tudo, você compreende por que você está perdoando, como é importante. Pois é, para a doutrina espírita, ou você estuda ou você não estuda. E ao estudar, você está conhecendo a verdade. E a verdade, então, liberta. A verdade liberta. Repara que não é a minha palavra. É o conteúdo que está no livro dos Espíritos, que eu estou apenas lendo. Aí eu estou colando. Aliás, a própria Bíblia está bem. Olha, eu estou colando. Claro, posso. Porque eu também estudo, mas mesmo assim, tenho memória, posso errar. Tem tanta pergunta boa, a 737, a 838, a 642. Tem uma série de perguntas assim, que você pode acrescentar o que nós já falamos. Então, você vai descobrir que, nossa, é complicado esse negócio da doutrina espírita. Explica tudo certinho. Está mais certo do que a energia atômica. Exato. Faz alguma coisa com energia atômica, sem trazer energia para você. Tem que ter os aparatos. Então, você solta uma bomba atômica, bem perto de alguém que não quer sofrer. Quando terminar a radiar o barulhão, o afastamento do barulho, etc., dos efeitos, aquela energia que vem, ela te consome. Não é verdade? Aliás, nós temos uma cidade lá na Rússia, Chernobyl, e que lá está proibido do pessoal ir lá. Chegar lá. É. Então, você vê que não dá para tentar penetrar nas coisas que Deus usa para movimentar o mundo, mas nós vemos coisas extraordinárias. Por exemplo, você vê a vida dos átomos, os elementos que o consome, mas não adianta passar isso em uma vocal da pessoa que nem sabe que é átomo. Não sabe. É. Entendeu? Tudo a seu tempo. Então, tudo foi dado devagar. Então, a doutrina espírita não é a melhor, não é a maior. É simplesmente aquela que acontece. Exato. Porque é por causa da perfeição divina. Ela não te premia e não te castiga. Ela te dá de acordo com o que pode dar. Exato. Perfeitíssimo. É muito interessante, não é? Porque Deus fez as coisas da Gama, mas também nos deu uma outra coisa. Um momento de querermos aprender. Claro, porque senão o Gama já comentou nesse programa. Seria muito fácil. Deus cria as coisas, você nada faz, fica tudo à sua disposição. Não. Aliás, você também é co-criador com Deus. E dependendo do mal que você faz, você não obtém o perdão nem de Deus de imediato. Você tem que resgatar. Esse é um engano que atrapalha muita gente quando estuda a doutrina espírita. Que acha que a obrigação de perdoar é tudo. Não, peraí, perdoar não. Modificar-se. Transformar-se em homens de bem. Não basta você simplesmente ter o conhecimento porque aprendeu na escola. Então você sabe a definição. Conhecerei a verdade, a verdade me libertará. Isso é uma lei. Mas você pratica? Se não pratica, não adianta se dele. Nessa hora tem isso. Não, não precisa. Os outros que convivem com você vão dizer, ele tem cabeça, ele conhece tudo, ele pratica tudo. Aí já terá eliminado o mal e terá implantado o bem. Isso é apenas um princípio. Agora você começa a ficar apto a desenvolver a sua bomba atômica moral. Perfeito. Aí sim, você começou a se transformar em homem ou mulher de bem. De bem. Porque sexo aí não é importante. Exato. Pois é, Gama. Nós estamos chegando ao nosso final e infelizmente o papo está muito elevado, digamos assim, e muito consistente com a doutrina. Não, é só com a ciência também, Zé Guilherme. Sim, com certeza. Claro que é com o conhecimento, porque não basta você ter simplesmente lido aquilo. Você leu aquilo, não leu. Leu porque você pegou o Evangelho Segundo Espiritismo, ou pegou o Pensamento de Emmanuel, ou o livro Pé-Espírito, enfim. Livros como esse, que você está liberado. Não! O que pede de você é a prática do amor a Deus. Totalmente. Então, se você não tem isso ainda, você está num colégio de formação ética e moral. Você conhece um colégio que diga assim, estamos ensinando apenas ética e moral? Ou a gente se ensina. Ensina aquela moral, mas aquela não é a verdadeira, não resiste a um debate. É, exatamente. Perfeitíssimo. Então, gente, nós infelizmente chegamos ao nosso final, infelizmente, não é isso? E o programa Enfoque Espírita é exibido aos sábados, às 7 horas e 30 minutos, às segundas-feiras, às 0 horas e 30 minutos, às quartas-feiras, às 6 horas e 30 minutos, e também às quintas-feiras, às 0 horas e 30 minutos. Mantenhamos pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo. Pedindo o maior dos dons, o amor, tenhamos paz. As suas considerações. Na verdade, conhecer a doutrina espírita, conhecer dados fundamentais, respostas notáveis, mas é apenas a prática dessa moral que nos vai transformar em homens de bem. Não é o conhecimento puro e simples. Você decorou tudo, sabe tudo e é perfeito. Não é. Você tem que praticar tudo isso. Se não pratica, pode estar certo que você estará na fila de muita gente. Mas não é perfeito ainda. É perfeito. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só assim. TVC. A TV do Correio da Manhã. 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 Obrigado.